Olá pessoal, eu falo em português, mas vocês podem ver aqui em inglês. E eu preciso estar nitidamente melhor em qualquer concorrente, para que assim eu possa ganhar com louvor e todos me colocarem em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas. O que aconteceu nesse campeonato, como vocês sabem, eu tive uma virose um tempo antes. Mas foi me dada a opção de não concluir, não vir até aqui, não querer participar do campeonato. Eu escolhi insistir. A única coisa que não me passou pela cabeça seria que eu estaria abaixo de 1,8,3. Então eu estava bem próximo ali, chegar no limite do 104, né? E pelo tempo que foi me dado, eu conseguiria abaixar ali até o 104 e competir. Provavelmente com o melhor físico da minha vida. E desde o momento que eu decidi migrar de categoria, que eu decidi fazer esse campeonato, todo mundo durante toda a etapa da minha preparação falou, chega dentro do peso, se enquadra nos quesitos da categoria, chega com a cintura fina, chega mais seco do que todo mundo. E assim foi. Eu sabia que as coisas seriam nítidas e claras. E se eu não batesse o peso, não ia acontecer nada, a não ser que eu não competiria. Eu acho que isso causou um desgosto muito grande para todo mundo, para mim, para todas as pessoas envolvidas. Todo mundo estava ali para poder ver o quanto eu ia medir, o quanto eu ia pesar. Em momento nenhum eu tentei reclamar ou fazer qualquer coisa, impedir qualquer pessoa que estava ali de se aproximar. Muito pelo contrário, eu estava pelado ali numa situação que, de boa, tanto o Pacho quanto as outras pessoas, tratei todo mundo muito bem antes, durante e depois. E bola para frente, cara. Eu acho que eu assumo o erro desde o início. Eu escolhi tudo isso, desde que me deram as opções. Eu escolhi fazer a categoria. Eu escolhi continuar e tentar vir até aqui após a minha virose. Eu escolhi acreditar que eu estaria podendo pesar 104 quilos. E é isso, é bola para frente. A gente aprende com os nossos erros. Eu sinto muito para todas as pessoas que estavam aí me apoiando e com expectativas para me ver nesse campeonato. Eu também gostaria muito de ter subido, de ter apresentado o meu melhor físico, de ter representado todas as pessoas que estavam na torcida. Mas, infelizmente, não deu. Vamos para o próximo. Obrigado a todo mundo.